Eu venho falando sobre o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 5, eu falei primeiro sobre os bem-aventurados, os bem-sucedidos, os macários, que significa espiritualmente felizes, prósperos, de acordo com Jesus, e quem são essas pessoas? Gastamos um tempão nisso e dia após dia eu tenho repetido essa introdução, antes de prosseguir. Eu disse que para ser sal da terra tem que ter o caráter dos macários, tem que ter esse crescimento, esse desenvolvimento de salvação, essa evolução espiritual, mental, emocional, tem que crescer, o Evangelho é uma boa nova de emancipação humana, tirando o ser humano da condição basicamente e rudimentalmente apenas animal e mamífera, ou apenas psíquica, e nos fazendo transcender para uma condição de natureza espiritual que assambarca, que abraça, que engolfa a dimensão e o significado qualitativo da vida eterna, que não é algo que virá, é algo que já é, e que Jesus diz que me habita, se eu ando com ele, se eu creio nele, se eu pratico o Evangelho, a vida eterna cresce em mim, eu fico grávido da eternidade, como Paulo diz aos Efésios, Cristo vai sendo formado em mim, como ele repete várias vezes, para que Cristo se forme, para que Cristo cresça, para que a gente se revista de Cristo Jesus, para que a gente experimente uma regênesis, esse é o espírito do que se deseja, não é uma questão moral, não é para ficar bonitinho, bonzinho, melhorzinho do que os outros seres humanos, não é uma questão comparativa, não tem nada a ver com aquilo que a religião ensinou durante esses dois milênios e antes dela, especialmente, o judaísmo ensinou nos dois milênios anteriores, basicamente você tenta obedecer a Deus para não ser igual aos demais, pagãos, perdidos, que não conhecem a Deus, essa foi a ilusão desses quatro mil anos até aqui, levando em consideração o judaísmo. Agora, quando a gente pensa só no que veio a se tornar o cristianismo, a gente não fugiu desse mesmo engano, dessa mesma trapaça, que é a de pensar que nós somos chamados por Deus para uma obediência que tem a ver apenas com comparação com que tipo de existência eu tenho em relação a dos outros. Esqueça os outros, o evangelho continuaria sendo o evangelho demandando o que Jesus diz que o evangelho demanda, ou seja, que ele só se torna real se for vivido, se for encarnado, se for provado, se for experimentado, se for existencializado, se for algo que se transforma em eu e que em me penetrando me transforme todo dia, cresça dentro de mim todo dia, usando a imagem de Paulo da gravidez, Cristo sendo formado em mim, para que eu obedeça a minha vocação, que é me tornar semelhante a ele. Eu sou chamado, você é chamado para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Essa é a nossa vocação. Esse é um outro apelido da expressão da salvação. A salvação não me salva para uma melhoria, para uma superioridade moral, até o significado de ética, do ponto de vista de Jesus e do Novo Testamento, e no Novo Testamento especialmente as consciências apostólicas mais desenvolvidas, como a de Paulo, depois a de João e de Pedro, nos chamam para essa evolução, para que cresça em nós, como Pedro diz, a divina semente, para que o semen de Deus, que nos foi semeado, semen vem de semente, que nos foi semeado pela semente, pelo semen do Evangelho, o semen da palavra eterna, cresça no útero do nosso espírito, da nossa consciência, do nosso coração e desenvolva Jesus em nós. Esse é o significado de fazer de mim um macário, um ser próspero. não é para efeito comparativo com ninguém, tem a ver comigo, tem a ver com me tornar semelhante a Deus, como um filho amado. É o que Paulo diz, que nós somos chamados para sermos semelhantes a Deus, como filhos amados. É o projeto desde o início, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Continua a haver o mesmo projeto de que nós cresçamos na direção de nos tornarmos como filhos reais de Deus. Deus, não por uma decisão de natureza judicial, como alguns na doutrina do cristianismo, querem fazer ser somente isto. Então você creu, Jesus levou o seu pecado, então agora é transferida a justiça dele para você e você recebe essa transferência justificadora de Cristo para a sua vida, embora você continue a ser uma grande, grandiosíssima porcaria humana, batizada, dizimista e frequentador de uma congregação de seres que se julgam maiores ou superiores. E eu dizia, até a proposta ética do evangelho, que o evangelho não carrega nenhuma proposta moral. Moral é circunstancial, é mutante, é geracional, já mudou milhares de vezes, ainda vai mudar muitas outras vezes adiante de nós. É um acordo geracional extremamente mutante. Só não percebe isso quem está totalmente entoperado mesmo. Do contrário, isso é o óbvio, cansativamente óbvio. Mas eu dizia até a ética, que é algo acima da moral, e que não é mutante, e que tem a ver com o significado do que é a vida em si, a possibilidade da vida em mim, aquilo que tem a ver com a qualificação do meu ser a partir da absorção do que Deus chama de vida para ser provada. E o que Deus chama de vida para ser provada, conhecida e experimentada, é o que a gente vê Jesus provar, encarnar, experimentar, viver e propor. Portanto, é me fazer um Cristo. Não para qualquer razão, deixa eu repetir pela quinta vez, só no dia de hoje, de natureza comparativa, de superioridade, é para o meu bem, é um benefício. É evangelho, que significa boa nova, boa notícia, caminho da transcendência, da verdade, da vida. E Jesus conclui dizendo, ninguém vem ao Pai, que eu e o Pai somos um, disse ele, ninguém vem ao Pai senão por mim, por essa consciência, para crescer. Isso não tem a ver com a catequese, doutrinação, aderência religiosa, isso tudo faz parte do engano, da miragem e da ilusão. O evangelho em si é real, é concreto, é para fazer ser verdade. Tudo isso na vida da gente, na minha vida, na sua. É para que a gente encarne esse benefício e a própria natureza ética do evangelho é essa, é me beneficiar, me beneficiar com os benefícios de Cristo, Jesus. Não tem ninguém que tenha sido mais humano que Jesus. Ninguém conheceu a verdadeira felicidade humana, a não ser Jesus. Os outros todos arranharam, vislumbraram, viram sombras platônicas, viram silhuetas. Os mais sábios, os mais ponderados, os mais estoicos, os mais reflexivos, os mais sensíveis, tiveram vislumbres, como Paulo diz, porque nós conhecemos em parte, nós vemos em parte, nós amamos em parte, nós somos em parte, tudo em nós é parcial, tudo em nós é relativo ainda. E os melhores que já passaram pelo planeta Terra, todos eles foram todos entes da relatividade. Não é à toa que no século XX, o indivíduo considerado o mais inteligente entre nós, no século XX pelo menos, onde essa medição começou a ser supostamente ou presumivelmente feita, tenha sido um Einstein, e o maior achado dele foi a lei da relatividade. Isso é uma coisa que se aplica a tudo, não apenas se aplica à luz, se a própria luz está debaixo da significação da lei da relatividade, tanto quanto o espaço-tempo e tudo aquilo quanto nos foi dado conhecer da criação cósmica até o dia de hoje, está sob a relatividade. Imaginam nós, os humanos, os mortais, os mamíferos, você e eu. Relatividade absoluta. Perguntaram a Einstein como era ser o homem mais inteligente do mundo. Aí ele falou, perguntem ao Nikola Tesla. Isso é que é a resposta de um gênio, mas não venham com essa palhaçada para mim. Porque, na realidade, a grande, grande, grande percepção e grande inteligência é perceber a relatividade de nós mesmos e de todas as coisas. Quando a gente admite a nossa própria relatividade, a gente bota o pé no chão do caminho evolutivo, que é o caminho do macário, do ensinável, do que se condói, do que se humaniza profundamente, do que exerce autocontrole, domínio próprio, do que projeta justiça, que tem fome e sede de justiça, do que o que quer para si, deseja para todos, com toda clareza de misericórdia, com o olhar, a busca e a projeção melhor e mais limpa possível, de coração, construindo as pontes da reconciliação, porque todo macário é um filho da reconciliação. Ele mesmo, reconciliado com Deus, é um reconciliador entre os irmãos, entre os próximos, entre todos os humanos. E se torna um ente incompreensível por viver assim num mundo tão animal, tão feroz, tão brutal, tão perverso, tão maligno, de gente tão bestializada, tão tarada, tão narcisista, tão autocentrada, tão primeiro eu, uma criatura que exista assim, é um ser inconveniente, como eu disse várias vezes já, nos meses passados, porque o sarrafo é levantado demais e ninguém aguenta viver com um sarrafo tão alto como o sarrafo do evangelho de Jesus. Mas quando a gente adquire essa consciência, essa ética, esse etos, passa a ser a nossa casa espiritual, passa a ser o nosso próprio ser, como estado vivo de crescimento, se mostrando em estado de afloramento crescente, de desenvolvimento permanente em nós, a gente não experimenta isso para si mesmo. Essa boa nova aqui começa primeiro para mim, porque se não nascer em mim, não vai dar mais fruto em lugar nenhum, ou eu sou primeiro frutificado, engravidado pelo evangelho, para que o benefício do evangelho de Cristo, que não é um levantarzinho de mão, cheguei para um lugar para ficar cantando, canções para bajular Deus, não, é alguma coisa que tem que me fazer um ser humano bonito, lindo, divino, assustadoramente transcendente, perdoador, generoso, pacificado, ensinável, compreendedor e compreensivo, que tenha prazer muito mais na misericórdia do que no juízo, uma pessoa que seja alimentada pelas promessas do amor de Deus, que primeiro chegam ao coração dele como certeza absoluta de inclusão inafastável do ser dele em Deus, e depois do compromisso inquebrável dele com Deus na prática desse amor no todo da existência, para com a natureza, para com o todo da vida, para com o próximo, para com a natureza criada, para com as descobertas nessa natureza que revelam Deus, que são a Bíblia natural de Deus, aquilo que de Deus se pode conhecer, que se conhece através da ciência, aquilo que de Deus se pode conhecer, que se conhece, por exemplo, na leitura inspirada da Escritura, aquilo que de Deus se pode conhecer, que se conhece pela sensibilização da nossa consciência, e sobretudo o que de Deus se pode conhecer, que nos é revelado em plenitude, absoluta e incomparável, em Cristo Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, que é aquele em quem tudo e todas as coisas subsistem, em quem tudo e todas as coisas foram criadas, e nele são. Quando eu entendo isso e me vejo como parte disso, eu começo a naturalmente dar o fruto, o fruto macário, o fruto bem-aventurado, o fruto da graça, que é benefício para mim, que me pacifica, que me tranquiliza, que me põe para além da morte, para além do medo, para além do pânico, para além do juízo, para além das assombrações, vai me desassombrando, vai me fazendo intrépido, vai me dando ousadia, vai me dando coragem, na mesma medida em que me dá domínio próprio, na mesma medida em que me faz exercitar a vitalidade do meu ser, através dos instrumentos e das manifestações do amor, do fruto do amor na vida. Aí, quando isso está compreendido, eu não preciso fazer força para nada, eu me torno um sal, eu me torno gosto, eu me torno uma delícia de Deus na existência. O sal não é para si, o sal que é para si perde o sabor e para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, como disse Jesus. Não. Eu me torno isso, essa salvação, essa evolução, esse crescimento, essa maturação, esse desenvolvimento, essa gravidez de Deus formando Cristo em mim, formando o varão perfeito, me conduzindo à plena estatura de Cristo, se desenvolvendo na relatividade do espaço-tempo dentro do meu ser, mas cuja relatividade vai dando lugar dia a dia ao absoluto da fé, da convicção e da certeza de que eu sou já um ser regenerado, eu sofri um regênesis, eu fui chamado das trevas para a luz. E aí é Pedro que diz, para que eu resplandeça como um luseiro no meio dessa geração pervertida e corrupta. Por isso Jesus diz, se é assim, se vocês evoluem assim, se o crescimento é esse, vós sois a luz do mundo. assim como ele próprio disse de si mesmo, eu sou a luz do mundo. Ele diz, assim como o Pai me enviou e ele me enviou para ser a luz do mundo, eu vos envio e vós sois a luz do mundo, enviados por mim, mas só serão luz se forem o reflexo da minha face, o reflexo do meu caráter, o reflexo do meu amor, o reflexo da minha graça praticada na variada relacionalidade com a qual nós fomos aquinhoados por Deus com a possibilidade de relacionalidade com Deus, com nós mesmos, com a natureza, com o próximo, todo o próximo, em qualquer lugar e com os anjos e as criaturas celestiais, com as dimensões celestiais, com as infinitas dimensões celestiais. Eu estou aqui para me reconciliar com tudo que Deus criou e em relação a cujas coisas eu possa ter me separado ou por deliberação ou por alienação ou por simples estado de pecaminosidade embrutecida, que é o que o Evangelho quer rachar de dentro para fora em mim, é essa pedreira e fazer surgir o ânago, o ânago do ser de Deus vazando de mim. Aí eu viro o gosto de Deus do mundo, sal da terra, viro luz, me torno na candeia iluminante, que foi o que nós dissemos nos últimos dias. E eu continuo hoje dizendo luz de quê? Luz para quê? Luz no mundo. Se somos conforme Jesus, porque nós não temos uma vocação para nos tornarmos um outro tipo de luz, a única luz que ilumina é a luz que Jesus encarnou, manifestou, gestuou, ensinou, expressou e mandou praticar. Essa é a única. O resto é imitação. O resto é, como eu já disse hoje mesmo, ilusão e miragem. Mas é para esse chamado que eu estou aqui, é para essa plenitude, é para esse crescimento. E se é assim, eu me torno um ente inescondível. É como uma cidade, eu disse ontem, que isso começa com pessoas, com indivíduos, mas cresce como uma coletividade. Por isso, Jesus usou o exemplo de uma candeia pessoal, uma candeia, uma única, mas que no somatório das candeias, numa cidade, eu dei o exemplo ontem, de Jesus do lado de cá da Galileia, olhando para o lado de lá na Jordânia de hoje, e como naqueles dias já havia uma quantidade enorme, de enormes cidades, de grandes cidades, como as Decapolis, de onde vinha já muita luz, de candeias, iluminando a cidade, as casas, de modo que na escuridão da Galileia, do lado de cá, se dava para ver as luzes da Jordânia de hoje, só que na topografia dos dias de Jesus e na geopolítica dos dias de Jesus, nas cidades que lá havia e que hoje são ainda ruínas visitáveis. Ele está dizendo ali, não dá para esconder Gereza, não dá para esconder Gadara, não dá para esconder nenhuma dessas cidades edificadas sobre o monte, olhem lá, elas são óbvias, assim como aquele que me segue, que pratica o Evangelho e se torna um ente óbvio, mesmo sem precisar dizer palavra alguma, a vida fala, tudo grita, a energia vibra, os olhos iluminam, os olhos são a lâmpada do corpo, o ser é luz, o comportamento é luz, a atitude é luz, e luz que somadas de mais luzes formam uma cidade inescondível no mundo ou sobre os montes, mas isso tem uma dimensão como a gente viu ontem que acontece dentro da casa, e ele disse, olha, isso tem que começar do pessoal, do individual para se tornar coletivo, e só se tornará um dia coletivo, se for verdade individual, e só será uma realidade coletiva se eu não ficar preocupado com a luz da coletividade, a luz da congregação, a luz da igreja, a igreja é a luz do mundo, e nada é a mesma coisa, quem é a luz do mundo sou eu, vós sois, Jesus não tinha, nunca teve esse tipo de ideia de igreja na cabeça dele, ele era Deus demais para ser tão burro, cristianismo é ideia de idiotas endiabrados pelo desejo do poder e do controle, Jesus disse que com ele as coisas eram livres, era confiança total no Espírito Santo que soprava onde queria, em quem queria, como queria, exatamente do jeito que desejasse e era assim que originalmente teria que ser mantido porque a única maneira de se experimentar realmente a verdade de Deus na vida é se for assim. E aí ele diz mas tem que começar com uma candeia e a soma dessas candeias que tem que começar iluminando dentro de casa tem que ser verdade no interior da minha casa portanto tem que ser verdade da minha existência pessoal para atingir os demais na minha casa para se tornar na soma de todos nós não por uma estratégia de natureza eclesiástico congregacional mas pela verdade existencial da experiência real de vida e de fé de cada um na soma natural e espontânea disso tudo surge uma cidade uma comunidade que ilumina e que é inquestionavelmente real e que não é luz porque fala sobre luz é luz porque não dá para esconder porque é verdade porque pratica as boas obras do amor porque experimenta a verdadeira alegria como fruto do amor obra do amor o fruto do amor é alegria é tudo sinônimo alegria é justiça é paz é bondade é longanimidade é fidelidade é mansidão é autocontrole domínio próprio são essas realidades marcantes e diferentes de tudo aquilo que é praticado ou demandado até pelas morais ou pelas etiquetas humanas como Jesus disse se a vossa justiça não exceder em muito a etiqueta humana ou a etiqueta dos escribas ou dos fariseus ou as morais circunstanciais se vocês não forem aqueles que praticam e dão o fruto da ética do etos do espírito santo brotando de vocês em decorrência de todos os frutos do amor se não for assim não será nada e nada aproveitará agora se for assim será inquestionável será indubitável e como eu disse ninguém tem que gritar a respeito disso eu falei ontem isso grita por si mesmo e grita nos céus na terra e debaixo da terra e não há criatura nem nos céus nem na terra nem debaixo da terra que possam se esconder dessa realidade de um ser que anda iluminado ilumina no planeta ilumina nas regiões tenebrosas ilumina nas regiões celestiais e até os seres das regiões celestiais Paulo diz aprendem sabedoria os principados e potestades aprendem sabedoria com essa manifestação das obras do amor assim brilhe também a vossa luz diante da sociedade humana para que os seres humanos a sociedade humana veja as obras o fruto o derramar a graça a verdade praticada encarnada por vocês e desse modo naturalmente eles glorifiquem caraca Deus tem filhos entre nós meu Deus está cheio de anjo meu Jesus tem um bocado de gentezinha simples pobre sem nome sem poder histórico mas que são pessoas a cara de Deus que carregam esse parentesco essa filiação é inegável esse vínculo delas não dá pra questionar o fato da identidade delas a quem elas pertencem elas resplandecem como Pedro disse como luseiros deste mundo tenebroso eles dão esse testemunho qualitativo da realidade da graça de Deus que fez e trouxe esse benefício crescente do evangelho apropriado por eles e frutificado naturalmente por eles na existência um benefício pessoal e que vai alcançando a tantos quantos vão chegando ao alcance da percepção dessa luz que carrega a glória de Deus é por isso que os homens as mulheres a sociedade a humanidade quando vê gente assim é forçado a olhar pra cima é forçado a dizer amém meu Deus Deus existe não porque eu tenha tido demonstrações de qualquer natureza mas eu tive uma demonstração eu vi Deus no meu próximo eu vi Deus no amor que essas pessoas experimentam eu vi Deus no trato dessa gente eu vi Deus na qualificação espiritual psíquica psíquica emocional na qualificação de atitude de caráter de escolha de pensamento de escolha de vida de amor como decisão de prática perceptível na existência mas que começa a partir das escolhas feitas feitas na interioridade feitas no coração quando essa realidade que eu estou aqui falando e repetindo há 50 anos se instala na gente aí a revolução é incontrolável ninguém tem que implorar nada ninguém tem que dizer da glória a Deus da glória a Deus isso é coisa da carne quando é verdade Jesus diz os seres humanos olham e ficam embasbacados e dizem eu vi Deus nela eu vi Deus nele essa pessoa é esquisita em relação a tudo mais porque no mundo de ódio decidiu amar no mundo de orgulho decidiu ser ensinável ser humilde de espírito ser alguém que continua aprendendo eternamente que não para nunca de crescer num mundo de dureza não tem medo de sensibilizar-se de chorar de se importar num mundo onde cada um pensa só em si essa pessoa pensa nos outros e quer que o que de melhor lhe possa ser vida seja também o que ao próximo seja servido busca paz se se associa aos filhos da paz não tem nenhum prazer nos conflitos nem nas batalhas nem nas guerras que não sejam o bom combate do amor da misericórdia da justiça da verdade segundo o evangelho então quando a pessoa vai se tornando cada vez mais assim é inegável nada nesse mundo tem o poder de apagar isso nem o silêncio faz isso deixar de ser audível isso se torna inquestionável uma vida humana que encarna o evangelho todo dia é a única apologia de Jesus que Deus pretende que seja praticada na sociedade humana não são argumentações de natureza intelectiva mas são encarnações existenciais e comportamentais do amor e da graça de Deus transformadas nessa luz cujo fruto consiste em toda justiça verdade e bondade como Paulo disse aos efésios lá no capítulo 5 no verso 9 e eu tenho repetido exaustionamente aí os homens olham isso e dizem meu Deus cara Deus é real eu tenho visto a realidade de Deus sendo encarnada eu tenho visto a invasão de Jesus agora agora olhe para você você em relação a sua casa você em relação a sua família você em relação a sociedade ou o que você chama de igreja de congregação em relação ao todo da sociedade do mundo e pergunte se você e vocês e nós todos juntos significamos uma invasão de Jesus no planeta claro que não nós é que fazemos uma verdadeira invasão de alienígenas somos nós do mundo e nós vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.